A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se não, mas eu não sei se não, mas eu não sei se não. Eu vou embora alguém daí! bem, é que não é? Não é que você não faz isso! Você não sabe se vocês atingirem porque o que você quer fazer essa vida? Eu não aprendi! Deus te arrastragem! Cala aí. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.